Bom dia galera, bom dia a todos aí no canal, ontem eu gravei um vídeo mostrando um pouco dos meus bichos e treinando uns frangos ali só que o youtube excluiu o vídeo porque não pode postar vídeo desse tipo né aí eu vou gravar aqui sem mostrar treino né, vou mostrar só os bichos mesmo estou com esse frango aqui ó, bem novinho, sete meses, cruzo meu também, irmão dele ó, muito bonito também são dois irmãos ali ó, era três, o outro sumiu aí, achou algum bicho pro meu tem essa franga, tem essa outra, tem uma galinha choca aqui galinha filho do galo cobre passar pra fora aqui franguinha, pintotezinho, outro ali pintinha, outra pinta, outra franguinha, outro pintozinho também aqui tudo é raça do galo pessoal, do galo, do galo reprodutor que eu tinha que ir galo reprodutor pessoal, eu tive que negociar ele, negociar ele com um amigo meu lá de São Gonçalo, Rony dá um abraço aí pro Rony, abraço aí Rony troquei o galo nesse, em dois, em dois garajal desses pessoal garajal desse é quatro em um dois embaixo, dois em cima e tem esse frango aqui na pega também ó, frango bem novinho ó esse frango aqui tá mudando, é filho do galo, do galo velho, do reprodutor que eu tinha né, quase quebrado e outro frango também bem alinhado ó, grada bem demais aqui irmão dele ó, bonito esse frango viu, bonito e bom, bate bem demais, dois dois, outro também agrada aí, aqui um dia tem um bocado de bichinho aí viu, pra aprender tem esse galão aqui mudando ó um aqui grande, mudando encostei um rabo nascendo um rabo esse outro aqui também que é filho do galo também ó o cegão aí ó o cegão aí saindo de muda, tá batido nele onde forte um galo forte esses quatro pintas aqui ó são filho do galo, a última ninhada que eu tirei é uma fêmea e um macho e ali é uma fêmea e um macho a última ninhada que eu tirei do galo foi eles aí vou mostrar aqui mais dois galos esse aqui tá mudando também ó que é um galo que eu, não é cruz meu, não é da minha raça é um amigo meu que me deu me deu esse galo que é o pai dos franguinhos lá, que eu mostrei no começo do vídeo esse galo ele nunca se apresentou é um frango duro chugando mudo dei uma batida nele ontem filho de um galo chamado Bicazu que meu irmão tinha ele nasceu lá na minha mãe eu trouxe ele pra cá aí eu cruzei ele com uma galinha e nasceu aqueles dois dois frangotes lá que eu mostrei no começo do vídeo o pai dele aí tinha cinco brigas um galo era um galo muito grande o pai dele era 3600 é isso aí pessoal devem ver o vídeo ontem mas o youtube excluiu né grave esse outro agora mostrar o bicho aí beleza é isso minha barbuda é isso aí galera valeu a todos aí um ótimo domingo a todos e que Deus abençoe a todos vocês brigadão aí valeu valeu galera valeu estão